Bom dia, bom dia! Deus abençoe você! Uma ótima terça-feira pra você e pra sua família. E que tal nessa terça-feira, você que está chegando pela primeira vez, que a gente agradece de coração e diz seja muito bem-vindo, que tal se inscrever no canal, ativar o sininho, dê o seu joinha, faça o seu comentário, e isso é muito importante, viu? E nessa terça-feira, que vai ser uma terça-feira abençoada, vamos abrir o nosso coração pra ouvirmos juntos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe o meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, os discípulos de Jesus manifestam a mentalidade corrente. O ser humano tem sede de poder. Jesus revira essa posição e mostra quem tem maior valor diante de Deus. Aponta uma criança, que é símbolo dos pobres, humildes, marginalizados e pecadores. Enfim, aqueles que são esmagados pela sociedade injusta. Esses constituem juntamente o centro da atenção de Jesus, tanto que seu reino é constituído por pessoas assim. Mas cuidado, não aconteça que a comunidade cristã escandalize ou trate maus que vão dando primeiros passos na fé. O Pai do céu, em sintonia com a escolha de Jesus, tem os olhos voltados para esses pequenos. E no céu haverá festa quando um filho ou filha abandona o mau caminho e de novo volta a fazer parte da família de Deus. Viu só? Sempre dá tempo para a gente voltar para Deus, minha gente. Então aproveite no dia de hoje e se aproxime ainda mais de Jesus. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro. Vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor tocá-la com a tua graça, com a tua misericórdia. E ao tomar desta água, desça sobre cada um de nós, Senhor, em especial os mais fragilizados e enfermos. E àqueles que nos acompanham, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando e esperando. E aí 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 Obrigado.